Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre clarear e escurecer as cores na sua pintura com a tinta de aquarela Tinta ou lápis, enfim, qualquer material que seja de pigmento de aquarela O que acontece? Na cabeça da gente, normalmente, para você escurecer uma cor, você coloca preto Para você clarear, você coloca branco Na aquarela, não é assim, tá? Por quê? Porque se você quer clarear uma cor, você vai adicionar água Se eu colocar branco, eu vou tornar aquele pigmento opaco Por quê? Porque na aquarela, a gente usa o branco do papel como sendo o branco da pintura Ah, mas eu tenho branco, mas isso é preconceito? É, é preconceito Existe uma tinta de aquarela branca, na verdade, ela é quase um gouache, né? Porque ela é um pigmento mais fechado Então, o que que acontece? Esse pigmento, essa tinta, esse gouache ou essa aquarela, né? Normalmente em bisnaga, existe pastilha também, mas normalmente ela vem em bisnaga, né? Ela é cremosa Tem vídeos aí que eu mostro como fazer as cores pastéis em aquarela Que é justamente adicionando a tinta branca Então, se eu pegar tinta branca para clarear um vermelho Eu vou fazer um rosa claro, mas um opaco Eu vou perder as características da aquarela Na verdade, eu vou ter praticamente um gouache, tá? Por quê? Porque vai ser uma tinta solúvel em água É uma tinta que não é a prova d'água no final, como um acrílico Mas é uma tinta opaca que perde as características da tinta, né? Da essência da aquarela, que é a transparência É a vibração, enfim Ela perde o brilho usando a tinta branca Então, a gente vai clarear Mas e aí, como é que faz? Eu falo assim pra você, então é simples Você vai clarear usando outras cores Vamos supor, ah, eu quero clarear uma tinta E eu não quero usar água Eu não quero diluir mais Bom, então você vai fazer experiências com outras cores Pra clarear aquela tinta, tá? Por exemplo, eu tenho lá um vermelho super escuro Bem forte mesmo Eu quero deixar ele um pouquinho mais claro Eu não vou colocar branco nele Eu vou usar amarelo Eu vou usar laranja É isso que eu vou usar Ai, mas e aí? E aí que você vai obter Você vai ter que experimentar De acordo com as cores que você tem na sua palha Esquece clarear com branco A menos que você vá fazer cor pastel E o preto? Pra escurecer Mesma coisa Se eu começar a escurecer minhas tintas Com preto Vai ficar o que a gente fala em inglês Muddy colors Que são assim as cores Lamacentas, né? Sujas Com aspecto enlameado Sujo, feio Não fica um negócio com vibração Ele também tira, né? Ele dá uma opacidade ruim Eu vou mostrar pra vocês É feio A menos que você queira aquilo Porque tem gosto pra tudo A gente dá aqui as alternativas Pra você conseguir O resultado que você quer Ah, então como é que eu faço? Como é que eu escureço A minha cor? Mesma coisa Que o processo de clarear Você vai usar Outras cores Pra escurecer As cores que você quer Por exemplo Eu quero fazer uma cor quase preta Que me perguntaram outro dia Mas e aí? Como é que faz, né? Se você não usa o preto Como que você faz? Eu falo assim Muito pouco Pra evitar a mistura Com outras tintas Pra não ficar Com esse aspecto ruim O que que eu faço? Eu misturo O frente Ultramar O azul ultramar Com o terra de siena Queimado Se você misturar Em partes iguais Isso aí vai dar O quase preto E é super legal Porque se você começar A clarear Por exemplo Com o ocre Você vai ter tons esverdeados Se eu colocar Mais azul Mais esverdeado vai ficar Se eu colocar Mais marrom Mais cor de terra Vai ficar, né? Então não perde a vibração Não perde a transparência E você obtém O exato matiz Que você quer Exata tonalidade O valor que você quer Escuro Com essa misturinha Aí que a gente faz Outra coisa Se você vai escurecer Por exemplo Um amarelo Coloca marrom Não precisa um verde Coloca um pouco de azul Com um pouquinho de marrom Enfim São misturas Que com a prática Você vai acabar Se acostumando Vai acabar fazendo Sem ter que usar O preto Ou o branco São dicas Assim pra enriquecer Mesmo O seu Vocabulário Artístico Tá bom? Sem preto Sem branco Vamos procurar Alternativas Que mantenham A essência Da cor A essência Da tinta E as suas características Vamos testar Então pessoal Agora vamos lá Entender Como é que é essa história De clarear E escurecer Uma cor O que a gente conversou Vamos pegar aqui Um pouco de amarelo É um tom Super legal Bem vibrante Legal da gente Fazer teste Aí eu quero escurecer Esse amarelo Eu vou pegar o preto Eu tenho um preto Aqui que eu coloquei Raramente uso Olha só Pra escurecer O amarelo Olha o que acontece Ó Fica Esverdeado Ou seja Você vai escurecer Um tom amarelo Usando um preto Por um pouco mais Ó Pra vocês verem Ele cobre o amarelo Não é legal Vamos lá E se eu pegar Esse mesmo Tom de amarelo E jogar um pouquinho Do Terra de Siena Queimado Olha que legal Ó Tô pegando um Marrom Porque eu quero um Amarelo um pouco mais Escuro Aqui Ó Não tirei A cara de amarelo Né Não tirei a vibração Da cor Vamos pôr um pouquinho mais Quero mais escuro Esse amarelo Que assim falando Você fala assim Não, mas Então Eu tenho que Colocar já logo Um marrom Não Às vezes tá no meio Do desenho Você precisa fazer Uma sombra Vamos supor Numa flor amarela Você precisa sombrear Fazer um Um lugarzinho Onde o amarelo Da sombra É mais escuro O que que você faz Você pega o mesmo Tom de amarelo E dá uma escurecida Pra fazer A sombra Daquele lugar Tá certo Ó Tô aqui ó Né Uma pétala Quero colocar Um pouquinho De uma nuance Um pouquinho Mais escura Eu vou pôr preto Não Eu posso usar Esse tom de marrom E eu vou ter Um grau de amarelo Um pouquinho Mais queimado Mais escuro Não perde a luz Não perde a vibração E cada uma E cada uma Pessoal Cada cor Tem a sua característica E o seu jeito Ó Você vai ter que testar Isso aqui Não tem como Ficar falando Vamos supor Eu tenho Esse verde aqui Que é bem claro Ó Bem claro Ou eu Vou escurecer ele Com outro tom De verde Eu posso fazer isso Ó Eu pego ele Venho aqui Coloco um pouquinho Dou uma escurecida nele Tá vendo Mas Isso aqui Mudar o tom do verde Né Deixar ele um pouquinho Mais escuro Mas eu posso deixar ele Ainda mais escuro Eu venho aqui Esse verde clarinho aqui Eu pego um pouco Do frente ultramar Um azul Ou qualquer um desses aqui Ó E eu vou ter Um verde escuro É desse jeito Que você vai Criando A sua paleta de cor Porque a sua personalidade Vai levar você A escolher Determinadas cores Que te agradam mais Tá vendo Agora ó Se eu tivesse colocado Esse mesmo Verdinho claro Vou pegar aqui Um pouquinho do preto Eu mal consigo Pera lá Não vai ficar muito preto O preto ele é Ele é Avassalador Aqui vai dar pra ver O que eu tô falando Olha que cor Mais suja Não é uma cor legal De você colocar Na sua pintura É muito acinzentado Muito diferente Você escurecer Esse verde Com outro verde Né? Ou com um azul Olha aqui Com preto Muito Mesma coisa Que tem nuvem Que tem nuvem E faz uma sombra No mar Eu vou fazer como? Colocar preto? Não vou Não dá Eu não vou Pessoal Vocês quiserem É opção de cada um Estou mostrando aqui Uma coisa que serve Para mim Contém quase nada Dessa cor aqui Mas Ela já dá Um degradê Bem bonito Se eu fizer Essa mistura aqui Com preto Olha o que eu tenho Uma cor A cinzentada Sem luz Né? Com uma vibração Esquisita Opaca Eu não acho legal Mas É o gosto De cada um Cabe a mim Indicar aqui O que que O que são As minhas preferências Por exemplo Ó O vermelho Cada tipo De tinta De técnica Tem aí um jeito Esse vermelho Mesma coisa Que os amarelos Né? A gente usa Os tons Marrons Terrosos Para dar Uma Escurecida Uma baixada Vai na bola Da cor No caso Aqui ó O burn Sienna Ele tirou O vermelho Mas ele não tirou A intensidade Deu uma escurecida No vermelho Mas ele não tirou A intensidade Da cor Que eu coloquei Saturei mais Aqui ó Ó o vermelho Esse vermelho puro Ó Um pouquinho De marrom Vamos pegar um outro Tem esse marrom Aqui que é o sépia Dá uma Uma escurecida Agora vamos testar Com preto O vermelho Passo lá É um pouquinho Tá vendo É um tom mais Suginho Esse é De todos eles Com preto Que eu acho Menos ruim Mas tá vendo A característica Deles ó Tá vendo É uma coisa Apagada Sem graça Não acho legal Então Pra escurecer Esquece um pouco Preto Testa com outras cores Você vai ter nuances Maravilhosas Mesma coisa Pessoal Pra clarear Olha só Então vamos lá Aqui ó Vai escurecer E aqui A gente vai Clarear Eu tô com o branco Aqui Vou mostrar pra vocês O que que acontece Quando a gente Clareia um tom Com tinta branca Colocar O vermelho Esse tom aqui Tom intenso Bonito Eu diria que é um vermelho Frio Depois a gente Entra nesse Mérito Aí eu vou colocar Branco Nesse vermelho Olha o que acontece Com ele Ele vira uma tinta Opaca Num tom pastel Agora Se eu pegar Esse mesmo Vermelho Vamos Só limpar aqui Que o branco Pessoal Ele se espalha mesmo Aí a gente não consegue Mostrar o que Precisa mostrar Aí eu vou colocar Aqui ó O vermelho E eu vou apenas Colocar água Paco Vibrante Transparente Vamos lá Ó Vamos pegar Outras cores Vamos pegar Esse aqui ó Violeta Pegar a cor Intensa Que apareça Ó Agora Eu vou pegar Um pouquinho De branco Colocar aqui Colocar Um pouco Do Violeta Olha isso É um tom pastel Ele cobre bem Ele cobre bem Porque Ele é opaco E aqui A minha diluição Feita apenas com A água Que lindo Não precisa de nada Só água E você clareia Tá bom? A diferença ó Mais uma cor Vamos lá Vamos lá Laranja É mais interessante Branco E apenas usando água Também Eu fiz quase Que não dá pra ver Então Eu espero que Essa dica Seja útil Porque Realmente Você vendo assim Não faz Talvez Não esteja fazendo Muito sentido Mas na hora Que você está Pintando Que você Precisa escurecer Uma cor Uma água Um céu Uma árvore Você colocar Preto Ou você colocar O branco É extremamente Agressivo Tá? Então Por conta Da Tonalidade Que fica Na verdade Não faz muito Sentido Usar preto Se a gente Pode usar Outras cores Se eu pegar aqui O terra de siena Queimado Com o azul Ultramar Eu uso Muito 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 Essa combinação O azul Ultramar Com o Banho de siena Ele dá Olha isso Ele dá Um tom Escuro Ó Ó Se vocês Não veem Eu fazendo Você Fala não É o preto Não é não Ó Porque se eu colocar Eu vou colocar Um pouquinho Mais de marrom Nessa mistura Um pouquinho Mais do terra Queimado Banho de siena Ó Que lindo Esse neutro Tá vendo? E se eu Colocar Um pouco Mais Nesse neutro Aqui Do Azul Ultramar Olha que lindo Também O tom Que fica É muito legal Então Isso tudo É Para te ajudar Além de Você aprender A escurecer E clarear Uma tinta Na aquarela Você Cria Sua própria Paleta Como? Usando as suas misturas Que são As que te agradam Mais E que vão aparecer No seu trabalho Tá bom? Espero que tenha Sido útil Agora acabei Mesmo Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Toca ali no sininho Se você tiver interesse Que a gente te notifique Dos próximos vídeos Se inscreva no meu canal Deixa seus comentários Suas dúvidas E suas sugestões Aqui na página Que a gente vai ter o maior prazer De responder Os seus pedidos Tá bom? Muito obrigada